Isso aqui é trocar ideia, velho E esse bagulho do aparato mais... Fica mais despeciado? Fica... Eufórico Ficou 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 E bate o bunda no corpo aí ...V zinc... Ficou . 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 Wooo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.